Novo chanceler, diferente de tudo que você conhece. A começar pela embalagem, o chanceler é fino, muito fino, finíssimo. Aí você diz, mas cigarro fino já existe. Certo, existe, mas não sem milímetros, nem branco e elegante como chanceler. Aí você diz, mas cigarro fino demais a gente não sente quando fuma. Minha no chanceler, chanceler não é fraquinho. É o primeiro cigarro fino que satisfaz, tem sabor. Você sente quando fuma, é só provar. Aí você diz, mas se chanceler é tão bom e tão fino, onde estão os carros maravilhosos, os aviões, iates, helicópteros, de todo o comercial de cigarro? Aí eu respondo, e precisa? Bem-vindo, chanceler. O primeiro cigarro fino que satisfaz mesmo.